E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá ligado? Eu pensei em fazer um vídeo hoje indo causar na porta da balada com o meu carro novo, que é a Porsche Panameira. E mano, uma pessoa que fazia bastante tempo que eu não via, que no caso é a Letícia, falou pra mim que queria muito ir numa balada, ir numa festa aqui em Londrina, porque ela se mudou pra São Paulo. E eu pensei aqui, falei, mano, ao invés de eu ir fazer esse vídeo sozinho, ir lá causar na porta da balada, até entrar na balada, hoje eu vou levar a Letícia junto comigo pra chegar causando na porta da balada e descer e entrar pra dentro, mano. Será que, tipo, ela vai topar esse desafio? Olha ela aqui, tá tomando um energético ali pra agitar, noitada. E aí, você nunca deu um rolê desse assim comigo, né? Tipo, eu ir na porta da balada causando... Não, quero ver. Já fiz muito isso de XJ, sabe? De moto. Só que hoje eu vou de carro e você vai junto comigo, tá? E detalhe, já vou levar você pra balada também, porque você falou pra mim que queria dar um rolê em Londrina, porque é sua cidade natal aqui. É, e eu quero, tipo assim, relembrar os velhos tempos. Eu lembro que, tipo assim, naquela época era top. Eu quero ver agora, porque eu moro em São Paulo, rolê de São Paulo, sabe por quê. Ah, calma, mas é... Entendeu? Que é o interior, né? Mas vou te falar, interior não deixa a desejar. Claro que não, nossa, aqui vai ser sempre Londrina, cara. Eu só quero ver, assim, como que vai ser sua reação na hora que nós chegamos lá, porque eu não vou chegar nada discreto. Ah, que bom, né? Aí já chega e chegar, né? Chegar daquele jeito, então, tipo... E eu quero ver se eu vou ver muitas carinhas aí, porque vai sempre que eu não, né, saio por aqui. É, vai ser como se diz, assim, quando você relembra algo do passado, vendo a sua cidade natal. Sim, ou eu não vou reconhecer ninguém, porque vai ficar... Porque já viu? Eu acho que tá mais fácil pra não reconhecer ninguém, hein? Porque, tipo, as pessoas mudam o caramba todo, né? Exatamente, eu conheço uma de uma galera que, tipo, casou, teve filho, mudou, entendeu? Tipo assim, não tá saindo mais. Bom, isso aí a gente vai ver hoje, mas o principal que eu quero ver é a sua cara na hora que nós chegar causando, porque eu vou te falar, chegar causando demais, meu. Então, bora lá? Tá pronta? Ariba, ariba! Vou levar ela junto comigo, rapaziada. Ó, vamos chegar de mão dada. Chegar de mão dada? Pra causar. Nossa, pode ser, pode ser, pode ser. Não ligo. Pô, rapaziada, já deixa o like aí nesse vídeo aí, porque o bagulho vai ser louco. Me segue lá no Instagram, segue a Leticinha também, que tá aparecendo aqui na tela. Tô fazendo um like, postar vários videozinhos agora. Isso vai sair até um vídeo nosso lá, né? Exato. Um milagre, porque fazia apenas sete semanas que eu não postava nada. Amei, tem que postar mais, cara. A galera que ativei. No feed, no feed. No story eu posto todo dia, o dia inteiro, Maí. Feed, fotinho, videozinho. Já, a galera já vai lá e vai ter que dar aquele like, né, Letícia? Um likezinho, né? Like, comentar aqui no vídeo também, muito like, entendeu? Porque daí a gente pode estar trazendo um vídeo aí que eu sei que muita gente tá querendo. Gostosa da XJ6? Mas acho que é muito like, não vou fazer, não. Tem que ter muito like. Tem que ter muito like. Uma metinha aqui de, sei lá, 10 mil likes já tá bom, já. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui, então. Bora lá, vamos pegar o carro ali na garagem e vamos ver o que a Letícia vai achar dessa causada noturna aí. Vamos ver o que ela vai achar. Tive uma ideia, hein, você falou do carro. A gente pode fazer um vídeo também, eu dirigindo o seu carro, viu? Dirigindo? É, pra você ver a loucura. Mas vai ser uma boa, porque ela tem o carro dela também e aí eu também vou dirigir. Ah, não? Então vamos deixar quieto? Não, o carro ficou legal, eu quero dar uma volta nele. Bom, bora lá, Letícia? Bora lá, porque o mundão nos espera. Partiu, partiu, partiu. Ó, rapaziada, vamos lá. Ah, você ainda não andou comigo, né? Não. Não, essa é a primeira vez, então bora, hein? Primeira vez. Bora lá e vai ser causando, hein? Sim. Ai, 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 rapaziada. Ai, 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 ai. Entra aí, entra aí. Espera aqui a entrada. Tá travada aí? Tá. Ô, louco. Pera aí. Você é de filho da carro não passa uma vinha, né? Ô, louco, sou nada. Nossa, que navega. Vai acelerar, vai chegar causando. Vamos ligar esse trem. E esse computador aqui? Ai, tem um monte de coisa aí, tipo... Ah, tem que nem ser mexer em tudo ainda, hein? Nossa, é muito botão, velho. É, muito botão, né? Eu tô abrindo aqui pra ficar... Jesus, a medo. Tô abrindo aqui pra ficar mais clarinha, sabe? Pra ver as estrelas. Pra ver aquele vento. É, pra ver as estrelas ao seu lado, né, Letícia? Eu já sou uma. Ai, olha, parece. O que é isso aqui? É o reloginho, é o Sport Crono. Pra quê? Ele é pra ver horas. E, na verdade, isso aí é um negócio que tem, tipo, nos Porsche, que se o Porsche não tiver o Sport Crono, o Porsche não faz launch control. Entendeu? Não. Se um... É, tipo... Tá bom. É meio difícil de explicar, mas se um dia você, tipo, andar num Porsche que não tem esse reloginho aqui no meio, igual você já deve ter visto... Ele é falsificado. É, ele não faz launch control, sabe? Launch control é o... Arrancada, né? Ah, entendi, entendi, entendi. Qualquer hora eu te mostro do jeito que é, tipo, coloca ali, acelera e vai, ó. Ó, deu uma esquentada, fechar a porta, partiu. Chegou a hora, né, rapaziada? Eita! Carro esquentou, tá no pique do Goiás. Agora que bora, moleque, partiu causar na porta da balada. Eu vou chegar assim, ó. E aí, galera, voltei! Nossa senhora, hein? Oi! Vou chegar desse jeito, filho. Você vai chegar causando mais que eu, então. Vou. Meu Deus do céu, será que... Tá duvidando mesmo que eu vou chegar assim, ó. Ai, gente, grita aí, amém! Ó, rapaziada, acho que o meu amor é mais louco que eu aqui pra ir no rolê, então, hein, mano? Bom, vamos nessa, então. Partiu causar na porta da balada. Letícia, você tá pronta pra não começar esse rolê? Bora! Certeza? Eita! Já aquecendo os motores! Vou fazer uma saída aqui pra você ver o jeito que é, só pra você ver, tá? Vai, vai, vai. Tipo, vou fazer só uma vez. Tá vindo, tá vindo. O que que você acha? Tá louco. Hã? Medo. Tá com medo de ligar, rapaziada, que ela tá vendo uma ambulância lá atrás. Não é ambulância não, meu filho. Ia tá com medo de ir presa. É, ambulância sim. Passou de 10 por hora aqui, ó. Ah, passou, mas é um arrancadinho que você dá. Só foi pra dar um, só pra mostrar pra você que, tipo assim, como que tá o negócio, ó. Olha lá, vai ser abordado, notícia. Só por sua causa, só porque nós tá com você aqui, ó. Vai parar o carro, sabe pra quê? Só pra te ver. Você acha? Ah, eu acho, viu? Eu acho que tem bastante chance. Ó, meu filho. Se ele começar a seguir nós... Se ele começar a seguir nós, ele vai no rolê junto com nós. Fala, é o Mike, eu quero aparecer. Porque assim, documento tá pago. Mas eu gosto do aceleradinho, eu gosto do barulhinho. O IPVA ainda não tá, tá? Eu acho que o IPVA tá atrasado. Mas tá atrasado porque não precisa mais tá com o IPVA pago, sabia, né? Tem que tá o licenciamento. Tipo, você não pode ter o carro preso só pelo IPVA atrasado. Ah, é? É, só o licenciamento. Ainda bem que tá tudo pago, né? Que nem, tipo, esses dias atrás a polícia prendeu a caminhonete. Porque eu fui parado na Blitz, né? E aí, ó, soprei o bafômetro e tal. Aí, tipo, não tinha bebido. Foi de boa. Só que a caminhonete tava com o IPVA atrasado. Mas daí, tava atrasado dois anos e eu tinha esquecido. Ah, legal. Bacana. Só que o licenciamento só desse ano que tava atrasado. Prenderam a caminhonete. O licenciamento é R$ 84,00. Parabéns. Aí, só pra... Aqui é a cultura, né, rapaziada? E ele acelera mesmo que esse barulhão na cara da galera aqui atrás. Não. Eu tenho medo com o meu. Sabe quando acontece os barulhinhos? Ah, mas ele tá baixinho. É que você não... Aqui dentro parece que tá alto, né? Já tive coisa mais barulhenta já. Tipo, aqui é... O ronco de... Chevette faz mais barulho. É, né? É. Agora vai passar na porta da balada. O policia já colou de nós aqui por causa da Letícia. Por causa de você, né? Certeza que é por causa da Letícia. E, mano... Eu só tô observando. Vamos pra porta da balada agora, rapaziada. Cardio que eu quero ver. A porta da balada ali, ó. Vai passar. A gente vai dar uma olhada. E depois eu vou ver se eu passo em outra. Né? Tipo... Depois, quem sabe... Em outra, né, rapaziada? Então... Vamos. O que é que foi? Eu gosto. Prometa? Você sabe que eu gosto, pô. Eu, no meu carro, dando uma aceleradinha, galera. Mano, eu amo dar... É essa arrancadinha, nem acelerada. É arrancadinha. Graças a Deus, temos. Hã? Ele é muito potente, né? Tá. Tô achando que alguém tá meio com... Eu não tô não, pô. Eu gosto. Só que, na verdade, quem tá dirigindo normalmente... Por isso que... Fica mais... Se sente mais seguro, né? Agora, quem tá do lado, assim, se sente mais arrancadinha, sabe? Será que vai tá fumegando aquele negócio ali? Acho que vai tá. Tem quantas baladas em Londrina? Tem bastante, pô. Tem umas três, quatro, assim, que é onde dá bastante, bastante gente, né? Mas outros lugares, assim, acaba sendo mais calmo. É porque aqui é uma cidade universitária, né? É, quando tem uma... Tipo, sei lá. A gente vai passar na frente de duas. Tem várias outras, né? É que é as duas que eu acho que tá mais hoje, assim. Mais... É, então. Tipo, assim, como a gente vai passar causando um carro, em uma delas nós vai entrar, eu tenho que, tipo, procurar uma, assim, que dê pra gente conseguir filmar, pro pessoal assistir, né? É, verdade. Aí muitas, assim, são escondidas e tal. É, verdade, verdade. Faz sentido. Vai! Se vai causar ou não, aí não vai ter que descobrir. Na prática. Vou mandar beijinho pra galera. Vou mandar um beijinho? Beijo. Aí vai causar mesmo, hein, rapaziada. Vai passar causando já no negócio. A gente ainda manda um beijo. Na venda balada eu vou falar. Gente! Beijo, me liga. Na frente é uma delas, hein? É, tô chegando. Ai, ai, ai. Tô dando a pouco, hein? Será que vai tá bom o negócio ali? Acho que vai, né? Que merdaçoso. Ô, tá fervendo o negócio. Eu gosto é disso. Eu gosto é do fervo. Do fervo. Ó, dessa assim. Vou passar no quarto de gira, hein? Chega acelerando, galera. É desse jeito. É de nós. Chega bombando. Ó, galerinha. Ô, gente. Saudade de Londrina, viu? Saudades? Saudade, viu? Eu tenho saudade. Entendeu? Ó. Vai que ele gosta de... Vai, vai parar tudo, hein, rapaziada. Eu não tenho quem do homem. Beijo, galera! Uh! Eu não tenho quem do homem, mano. Véi, todo mundo olhou, velho. Todo mundo olhou. Eu fiquei até constrangada. O que que passa cortando o giro desse jeito também, né? Ó, não sei fazer isso, não. É, ó. Como que faz isso? Bota neutro aqui, ó. Isso é bom, hein? É. Acho que o seu dá pra fazer também, hein? Não, dá, pô. Mas eu não tenho as manhas. Acho que o seu dá pra fazer também, hein? Ó, rapaziada. Que cacetada! Ó, outra balada! Mas essa aqui tá boa? A galera tá lá dentro já. A galera tá mais lá dentro. Ah, você tá tranquila. Essa aqui tá mais light. Acho que tipo assim... Acho que não. Cuidado, hein? Acho que vou pegar luva. Acho que vou dar uma passada ali na onde a gente passou de luva, hein? O que você acha? Eu acho que lá... Acho que lá válido. Tá lotado. Tá uma fila, gente. Tá lotado mesmo? Tô vontade de entrar, hein? Tá. Não tá dando? Tá. Tá dando vontadezinha. Pô, mas esse negócio de cortar a gira eu gostei, hein? Tá aí, Tom. Aqui tá faltando serrar o escape mesmo de vez. Já falei, né, rapaziada? Serrar o escape. Eu não entendo muito disso. É porque você só tá com difusor, entendeu? Entendi. Tipo, tá com barulhinho a mais e não tá com escape esporte. Não tá com... É, porque tipo, até achei de abafador. Se trocar o escape... Aí o negócio fica outro, sabe? Pô, falaram pra mim, um cara veio conversar comigo. Tava até pra colocar fogo no carro. Pra sair fogo do... Nossa, colocar fogo no carro, né? É, cara, não no carro. Aí você vai ficar sem carro. É esse que eu tô dentro, pô. Você tem que sair foguinho. Falei de tudo. É um Pops. É um Pops. É, deve ser esse trem. Não entendo nada, gente. Olha quem tá acelerando. Ai, aquele carro, ele é barulhinha, tem. Não quer ver. Chave, hein, papai? Oh! Ô, louco, ó. Ih, acende as lojinhas. Nossa, uma bonança da Lilith. Ei, ô! É uma montanha. Ui! É só o uí no negócio, pô. Pô, tá mó fila, gente. Tá fila ali, ó. Muita fila, muita fila, muita gente. Eu acho que isso aí é pré-fila, viu? Porque parece que não tem ninguém ali, as portas tão fechadas. É tudo pra entrar, velho. Agora que horas? Isso que é gostar do lugar, hein, mano. A galera gosta. Isso que é gostar do lugar, hein. Passar ali agora mais de boa, só não vou passar no corte. Porque acabamos de dar um cortão aqui, né? É, né? Parece que tá... Nada, tá causando, sabe? Mas eu tô com dó do carro. Gente, tá montado. Porque ainda não abriu nem a porta da balada, velho. Vai gastar o corte de giro aí do negócio. Foda, né? Ó, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Outro pico agora vai, mano. Ó, outro pico. Quem sabe, né? Lá que ele vai entrar. Já deu a vontade de entrar, né? Mas você viu, tá? Que, que, que? As portas tão fechadas ali, ó. É, então. A balada nem abriu ainda, pô. Então nem abriu. Vai lotar. Vai lotar. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos... Acho que ali é eletrônico. Ai, eu aqui. Eu tô aqui, ó. Ali é eletrônico. Vamos numa sertaneja agora. Que é o bem o clima... Eu queria, a mesa era funk, né? Mas hoje não tá tendo. Que é o mesmo clima do Paraná. Gente, eu amo funk. Amo rebolar. Então, tem um funk ali no sertanejo, ali troca, toca os funk, sabe? Rapaziada, ó. Ó, estamos chegando no nosso possível destino, né? A gente passou ali na porta da balada, ali, de uma das principais avenidas da cidade. Ainda não tinha aberto. Parece que o bicho vai pegar lá, hein? E agora a gente vai passar em outra aqui, ó. E quem sabe aí... Em outra aqui, vamos ver como a gente vai ficar. A gente já não chega daquele jeito. Até saquei uma câmera do além aqui, ó. Ah. E aí... A gente tá achando de carro, hein? E aí que a gente vai ver, rapaziada. Será que nós conseguimos entrar? Xiii, Maria. Tá cheio dos carros, hein, meu? É, mas eu acho que... Será que tá lotado aí? Sei não, carro tem. Vamos... Se tiver lotado, tá lotado lá dentro. Será que nós entra? Ah. Ó, acho que não cabe mais carro. Será que cabe? Eu acho que cabe ou não cabe? Alguma vaguinha deve ter. Será que se a quiser deixar ela entrar ali? Não sei. Aí, ó. Aqui será que começa mais cedo o evento? A bala de outros tutus começa mais cedo? E agora? Fala, chefe, beleza? Tô. Vou chegar no cord também, né? Ó, tem uma vaga bem aqui, ó. Bom, vamos estacionar aqui, então, Letícia. Ou você quer dar uma causada? Você que sabe, pô. E eu acho que é assim, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vamos entrar. Vamos entrar pra ver como tá o movimento. Até porque, tipo assim, pra me cumprir a missão aí de levar ela pra balada, né? Então, vamos entrar. Vamos ver ali como é que vai tá isso daí. E vocês comentem aí pra mim o que vocês acharam aí desse rolê aqui de hoje. Vocês acham que... Eu acho que a gente causou. Bom, a gente vai ver aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram. Segue a Letícia aqui também. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.